Falando nisso, mano, é uma coisa que eu sempre reparei, assim, que eu acho que é errado. Eu sempre achei que os profissionais do Sul, eles nunca souberam se promover, tá ligado? Acho que eu sei um dos poucos que tem bastante seguidor, tá ligado? Que faz esse trabalho de alimentar a rede social direto. E tem tanto fotógrafo foda aí, tá ligado, velho? Que às vezes a galera não conhece exatamente por essa... Acho que é falta de preocupação, ou até por uma questão de ser de outra geração, de pensar com outra cabeça e tal. Você acha, velho, que eu tô muito errado em ter essa análise, assim, de ver os profissionais do Sul não sabendo utilizar tanto essa questão de marketing, sabe? De crescer em rede social, de mostrar mesmo o Trump, você não acha, não? Cara, tá 100% certo, assim. Isso é uma das coisas que sempre rola aqui, essa discussão aqui. Porque quem faz é tratado como, ah, é a estrela, é o cara que quer se aparecer e tal. Só que, cara, hoje em dia não tem, mano. O Instagram é teu cartão de visita, teu portfólio tá ali. É muito raro o negro entrar num site e querer ver o portfólio do cara. Você vai estar no Instagram. Então, muita gente aqui, olha, ser bem sincera que eu acho, 90% dos fotógrafos aqui não tem o Instagram atualizado, não gosta de mostrar o além daquilo que tá fazendo. E até no processo, assim, faz o básico, o comodismo e tal. Então, isso também foi uma brecha que eu entrei. Eu e outros fotógrafos que têm uma linha de visão igual a mim. Hoje a gente tem fotógrafos aqui que são um pica, assim. O Fernando que tá aí, o Fru, que é um baita fotógrafo. É da, regula a idade comigo, tem a mesma visão comigo de redes sociais, de enxergar que as plataformas digitais podem alavancar o trabalho. Tem o Fernando Giacondini também, que é um puta fotógrafo. O Duker, que é voltado ao Grêmio, mas também é um cara que... Eu muito me espelhei no Duker, porque o Duker também tem uma representatividade em rede social muito forte. Então, é raro, assim. São poucos, né, cara? São poucos, assim. Acho que enche uma mão a galera que realmente tem a consciência que rede social tá aí pra ser usada, assim. Então, isso é uma discussão bem forte, porque, cara, eu lembro de quando eu entrei na fotografia aqui nos campos, eu via fotógrafo falando mal de jogador, que não atendia jogador, porque, ah, jogador não pagava, que, ah, o jogador eixa o saco, que não sei o quê. Pô, o cara tá falando, mas tem uma outra versão. Como é que esse cara atendeu o jogador? Como é que ele chegou, sabe? E eu nunca tive problema com jogador, assim. Olha, raras exceções, assim, o ruído, assim, mas nunca problema. Então, você vai ficar pensando, pô, o que esses caras estão fazendo? Então, são caras que ficaram numa geração passada, os caras que não conseguem ver eu ali, tu divulgando teu trabalho, a galera reconhecendo. Eu acho que rola também, eu acho que talvez inveja seja uma palavra muito clichê, assim, pra ter, mas, tipo, uma frustração de não ter conseguido fazer, tá ligado? E como eu sempre falei, eu nunca quis ser o melhor, porque eu não sou o melhor. Tem cara muito melhor que eu, tá ligado? Mas eu sempre quis ser a referência, e pra ser o referência, os negros têm que me ver, não adianta. Eu vou viajar, eu boto a viagem lá, eu vou fazer um bastidor, eu boto o bastidor, eu digo como é que se faz, como é que se fez. Tento trazer a galera pra esse mundo, porque o futebol, por ele ser muito grande, às vezes a galera acha que é uns muros muito grandes pra entrar, então o nego que me pergunta como é que faz pra entrar, eu digo, ó, mano, você tem que ter matéria, arfoc é foda de tirar, mas dá pra tirar, comprar equipamento é caro, mas se você conseguir comprar equipamento vai rolar. Então eu sempre fui muito aberto, assim, pra esse tipo de coisa, assim, coisa que os caras daqui não são, tipo, até por pouco tempo, sábado agora, rolou uma discussão nesses grupos de arfoc, ó, porque o fulano vai lá e quer tirar selfie, mas eu que tô aqui não tô indo, sabe? Mas parada assim, que pô, mano, passou, velho, tipo, os caras, assim, acham que Instagram hoje é questão de status, né? Cara, Instagram é ferramenta de trabalho, tipo, hoje eu acho que 95% dos clientes que eu atendo vieram do Instagram, vieram dos caras me chamando, ou eu chamando os caras, sabe? Então, aqui é foda, a galera não sabe trabalhar, no geral, são poucos que sabem, e sinceramente, cara, dois fatos que eu te sinto, coisas que eu fui muito criticado por fazer, de mostrar bastidor, de mostrar as viagens que eu fazia, de gravar vídeos explicando, enfim, questões básicas de fotografia, fui muito criticado por isso, só que, mano, duas semanas depois os caras estão fazendo igual! Bem-vindo ao time! Bem-vindo ao time! Isso eu sofro desde 2015! Aí, por que esse mano não chegou em mim e disse assim, pô, Max, como é que tu faz? Pô, eu acho que teu vídeo não tá bacana, quem sabe tu faz isso e a gente faz o... Não, os nego preferem bater e depois copiar! Coisas de montagem de fotos, aquelas que vai arrastando pro lado, sabe? Tem umas paradas básicas que hoje uma galera faz, que na época ninguém fazia, usar o aplicativo Mojo lá pra fazer as fotos aparecendo, os caras, ah, porque isso aí é perfumaria, ah, isso aí quer se aparecer... Só que, mano, aí tu entra no Instagram dos caras, os caras tão fazendo igual, mano, sabe? Isso que mais me enfocava, assim, sabe? Então, realmente, tu tem razão, aqui a galera não absorveu ainda e, sinceramente, se não tão absorvendo é melhor pra quem tá absorvendo. Foda-se, é, quem tá fazendo trampo faz e só colhe com isso, né, mano? Não é algo negativo, não tem como ser algo negativo. Eu lembro que, velho, eu dei aula de fotografia dois anos numa escola de fotografia aqui em Belo Horizonte. Dava aula de flash dedicado e book externo, não era mais pra pessoas iniciantes e tal, mas sempre o pessoal falava disso, cara, e eu vou te falar que eu esqueci o que eu ia falar, você acredita, meu irmão? Nossa, eu esqueci o que eu ia falar isso, cara. O que a gente tava falando mesmo? Do pessoal que não aproveita... Ah, lembrei, velho, lembrei, lembrei. Porque aí sempre me questionava, velho, os alunos novos falavam assim, pô, mas Instagram, o que você acha? Na época, pô, nós tô falando aí de 2016, ainda não era algo muito... No Instagram, a gente postava coisa de comida, né, velho? O que você tava almoçando ali, você postava. E eu já falava, cara, isso aí, essa rede social foi feita pro fotógrafo, velho. Especialmente pro fotógrafo. É a melhor. E nós demos muita sorte que ela virou uma rede global, assim, porque todo... Eu não uso mais Facebook, tá ligado? Eu só uso Instagram. Então, tipo, muita gente hoje só usa Instagram. Aí vejo até a rapaziada mais da nossa faixa etária e tal, porque hoje eu tenho duas filhas, cara, que, tipo, o que existe é TikTok. E eu já tô assustado com isso, porque é algo que pra mim já não rola, tá ligado? Sim. Mas é uma rede social que quem sabe explorar, cara, o fotógrafo que souber explorar, sabe, só tem a ganhar com isso, cara. É uma pena, por isso que eu falo, eu acompanho alguns fotógrafos do Sul, porque eu sou fã de mil e anos, cara antigo, velho de guerra, o cara com mil seguidores, mil e quinhentos. Eu falo, pô, como é que a galera não conhece esses caras, fraga? Porque o trampo dos caras é foda. Então, que bom que não era uma impressão muito de longe, assim. Que bom que deu pra ser algo que é de fato, né, velho? É, e assim, tem outra coisa que eu sempre tive, antes de ser fotógrafo, né, de me titular fotógrafo, eu sempre tive aquela visão, assim, que o fotógrafo é um artista, velho. É um artista. 100%. É uma arte, cara. 100%. Aquilo que a gente faz é uma arte. E como uma arte, o artista tem que aparecer, sabe? Então, tem tabus aqui, assim, ah, porque tem que aparecer a foto, não o fotógrafo. Como assim, mano? Então, tem que aparecer a foto, não o fotógrafo, 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 não o fot